Olá, pessoal! Vocês querem saber como ter uma pele mais bonita, mais linda, através dos conceitos que eu trouxe de Paris e de Berlim? Que eu acabei de voltar de lá e tô cheia de conceitos novos? Então, fique aí! Gente, vou contar pra vocês os conceitos que eu aprendi em Paris e Berlim pra beneficiar a nossa pele, a beleza e a saúde. Mas antes, por favor, gente, dá uma curtida. Se você gosta do meu canal, compartilhe com os seus amigos pra que todo mundo saiba sobre essas dicas que eu tô trazendo diretamente de Paris e Berlim. Então, vamos lá! Eu fui lá em Berlim, porque Berlim, gente, ele é o berço do cosmético orgânico. E eu sempre tive pra mim, desde quando eu fazia farmácia, a verdade de que o natural é melhor que o sintético. Eu comparo até em relação aos alimentos, né? Quando a gente compra um legume, uma verdura ou uma fruta, a gente sabe que o orgânico é melhor que o sintético. Dentro desse conceito, eu sempre acreditei que os cosméticos naturais, eles realmente fazem melhor, fazem um efeito melhor pra saúde da pele. E não existe uma pele bonita doente, gente. Não tem como você ter uma pele bonita com dermatite, né? Com outros problemas que a gente lamenta que as pessoas tenham. Não tem. Então, primeira coisa, saúde. E depois, a beleza. E funciona muito bem. E eu vi isso bem de perto, principalmente em Berlim. Então, vamos começar. Como ter uma pele linda? Qual é o alicerce de tudo? É uma pele que tenha realmente uma hidratação por afinidade molecular. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você usa um produto sintético ou usa um produto natural, a sua pele reage diferente. É como quando você usa um adoçante, que o seu organismo, na verdade, não sabe o que fazer com aquela química. Gente, a verdade é essa, tá? Quando você usa um adoçante ou um produto tóxico, o seu organismo não sabe o que fazer com aquilo. E, em relação à pele, é a mesma coisa. Nós temos estudos de bioacumulação de substâncias tóxicas no organismo. Porque as pessoas pensam que não penetra. E penetra, gente. Conservantes, parabênicos, cancerígenos. Outros produtos mais que eu aprendi lá, realmente penetram e prejudicam a saúde. Então, dica número um. Se hidrate muito. Com quais produtos? Produtos que sejam idôneos. Óleos vegetais, manteigas. Aí vocês podem pensar, ah, mas minha pele é oleosa. Como que eu vou usar um óleo? Acreditem, existem óleos que equilibram a oleosidade da pele. Eles dão um balanço onde você regulariza a produção de sebo e nem vai ter mais tanta acne, tá? E se você não tem uma pele que seja oleosa, sua pele é mais seca, é muito bom, gente. Porque existe uma compatibilidade muito grande entre o seu manto protetor hidrolipídico, que a gente tem um manto de água e óleo. E quando a gente passa um óleo vegetal, que é um óleo prensado a frio, muito bom, depois eu vou explicar sobre isso num outro vídeo, vai ter uma afinidade grande e vai ser como um casamento, sabe? Então, a pele vai ficar protegida, ela não vai desidratar, ela não vai perder tanta água, ela não vai enrugar como uma pele que não foi protegida. E é o alicerce do rejuvenescimento. Outra coisa também, os óleos, gente, eles têm nutrientes que a gente precisa. Normalmente, a gente compra por aí alguns produtos industrializados onde é isolada a vitamina C, é isolada a vitamina E, é isolada a vitamina A, que é o retinol, né? Ou ácido retinóico. E a natureza nos dá isso tudo de graça, dentro de um único produto, né? Vou dar um exemplo. Existem vários óleos, né? Óleo de cereja, óleo de nozes, mas um óleo que todo mundo, que é muito popular aqui no Brasil, óleo de rosa mosqueta, gente. Nele, existe a vitamina A, que é o retinol, que depois que você passa na pele, ela vai se transformar em ácido retinóico. E ela rejuvenesce muito. Então, pra que a gente vai ficar usando sintético se a gente pode usar o natural, né? Eu vou contar, durante os meus vídeos, eu vou contar muita coisa interessante e verdadeira do que eu vi lá. E vocês vão gostar, gente, tenho certeza, tá? Então, por hoje é só. E não percam os próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri